29, processo, artigo 8.500, artigo 3.00, 2011, 14, recurso administrativo interposto pela empresa Renuca do Brasil S.A. em face do auto de infração nº 9, 2012, lavrado pela SFF, que aplicou a penalidade de multa em decorrência do descumprimento do artigo 3º, parágrafo 2º da resolução normativa 149 de 2005 e do artigo 3º, inciso 10 da resolução 121, 2002. O diretor relator, doutor Romeu Danuzete Fofino. Em 26 de março de 2012, lavrou-se o auto de infração nº 09, a SFF, contra a Renuca do Brasil S.A. E multa, isso aí, apresentou uma multa de R$ 19.061,00, correspondendo a 0,01% da sua receita, pela inobservância do rito regulatório pertinente à transferência de seu controle societário e à alteração dos atos constitutivos. Para tanto, a fiscalização apurou o descumprimento do artigo 3º, parágrafo 2º da resolução normativa 149 de 2005, especificamente o artigo 3º, inciso 10 da resolução autorizativa 121, 2002, conforme constatação do processo de fiscalização. Em 12 de abril de 2012, a autuada recorreu dessa decisão, alegando em síntese que houve apenas um lapso no atraso do envio dos documentos pertinentes à alteração do seu controle, sem prejuízo concreto, nem má-fé. Assim, preitei a aplicação do princípio da razoabilidade para cancelar a multa ou, alternativamente, convertê-la em advertência. Em 10 de maio de 2012, a SFF manteve a decisão no âmbito do juiz de reconsideração. Em 28 de maio de 2012, o processo foi a mim distribuído. É o relatório. Procuradoria. Presidente Carlos, não houve dúvida jurídica a suscitar uma análise específica da procuradoria e, de forma que destaco, a presunção de legitimidade do autoinflação 9 de 2012 da SFF. Inicialmente, cabe destacar... Desculpa. Trata-se de multa aplicada pela inobservância, então, do rito necessário à transferência do controle societário e cuja essência do recurso suscita a falta de razoabilidade para a lavratura do autoinflação. Dentre os fundamentos de defesa, alega-se a inexistência de efeitos danosos ou de conduta intencional na inobservância da formalidade e objeto da autuação. Inicialmente, cabe destacar que a fiscalização em questão, com foco na alteração do controle societário, justifica-se pelos danos potenciais e, nela, não é necessário demonstrar um prejuízo concreto para aplicar uma penalidade. Assim, coube a atividade de monitoramento dessas operações, que têm natureza preventiva. Nesse sentido, os questionamentos sobre a suposta inexistência de prejuízo não procedem e entendem que a multa decorre do risco de lesão ao bem jurídico. Isso significa dizer que se trata de uma infração de mera conduta, provocada pela atitude da recorrente, o que torna desnecessário o efetivo dano para a consumação do ato. Além disso, a manifestação do órgão regulador é requisito de validade dos atos em questão, tanto pela forma prescrita em norma da ANEL, como pela necessidade do controle preventivo. Em suma, houve vício na forma prescrita por esta agência e não se pode cancelar a penalidade estando o contexto narrado, inserido na dosimetria da penalidade. Faço o dispositivo de acordo com o exposto, considerando que consta do processo, voto por conhecer e negar o provimento ao recurso administrativo interposto pela Renuca do Brasil S.A. contra o alto de infração 09-2012-SFE, mantendo a multa de R$ 19.061,56, a qual deverá ser recolhida com os acréscimos legais. É o voto. Ok. Em discussão? Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. A gente decidiu por conhecer e negar o provimento ao recurso administrativo interposto pela Renuca do Brasil, contato de infração 009-2012, lavrado pela SFF, mantendo a multa no valor de R$ 19.061,56. A gente decidiu por ter um valor de R$ 19.061,572,